Se você tem menos de 16 anos, não veja, ou se você for ver, deixe no mundo porque contém cenas de sexo, violência e drogas. Este é Xablau. Xablau tá indignado porque vive numa cidade com os gráficos muito ruim. Xablau queria migrar para o GTA V, mas Xablau tem que ainda cobrar todas as drogas que ele tem com outras pessoas. Primeiro, Xablau já avistou uma véia de longe, que devia muitas drogas pra ele. Xablau já começa a dar uma sequência de soco, a véia também reage, porque não quer pagar as drogas que deve a Xablau. Xablau taca uns murros na cara dela pra ver se a véia paga. Mas, no instante de golpe, Xablau para e vê que é cego. A véia aproveita que Xablau é cego e já soca uns murrões nele também. Xablau para e pensa. Eu posso ser até cego, mas eu escuto cada movimento dessa véia coroca. Xablau então lembrando disso, já soca alguns murrões na véia e a véia cai no chão um pouco desmaiada. O policial vem ajudá-la a bater no Xablau, porque o Xablau está errado no caso. Xablau já avistou um camarão e Xablau vai roubar um playboy. Xablau não sabia que essa polícia também era cego. A polícia já erra o primeiro golpe. Xablau já ouviu a sequência da polícia e também erra um golpe, porque Xablau é cego. Mas a polícia com a sequência já soca o Xablau e Xablau vai tentar matar a polícia, porque Xablau não gosta de ser. Porque quando era pequeno, seu pai furou seus olhos e Xablau tenta vingar em todos os policiais da cidade. Então Xablau rapidamente pega seu carro e vai à procura de todas as pessoas que devem droga a Xablau. Xablau então pega seu camaro branco e sai à procura. Xablau então pula a fronteira. Xablau rapidamente avista a polícia atrás dele, ele já derruba um outro cara de moto. Xablau tenta pegar um roceiro, mas Xablau como é cego bate num poste, num poste de energia. Xablau rapidamente foge com sua arma na mão, tentando roubar a carroça de um roceiro. O roceiro começa a trolar Xablau, começa a acelerar mais forte que ele. Mas Xablau não desiste, vê que a polícia está atrás dele e Xablau rapidamente tira o roceiro de lá de dentro. E nessa sequência, Xablau pega a carroça e sai andando com o pneu furado. Xablau é persistente, Xablau não desiste, Xablau pega sua carroça e sai correndo. Mas rapidamente a polícia ajuda o Xablau a fugir, ou seja, essa polícia é muito corrupta. Corre Xablau. Xablau consegue desviar, mas a polícia está muito na cola de Xablau. Xablau rapidamente já observa um helicóptero. Ou seja, a gente não é muito bom pra Xablau, porque senão ele não pode fazer as cobranças. Mas um taxista muito filha da puta sai correndo atrás de Xablau e também ajuda a polícia a pegar. E mesmo assim, o taxista não consegue e a polícia em justiça começa a empurrar Xablau. O helicóptero começa a acertar Xablau. Xablau está no desespero. Corre Xablau, vê que está no fim. Está no fim, Xablau. Xablau, a polícia já chega, Xablau. Já era. Xablau morreu. Xablau não deu conta de fazer todas as coisas que queria. Pobre Xablau. Pobre Xablau. Pobre Xablau. E aí